Os Estados Unidos acabaram de lançar um alerta para que todos os seus cidadãos saiam da Ucrânia. O presidente norte-americano acabou de informar que a Rússia está prestes a invadir a Ucrânia. Se rolar qualquer tipo de treta, guerra, os Estados Unidos não vão entrar nessa guerra. Vai ser uma guerra por procuração. O que é guerra por procuração? Os Estados Unidos vão... E aí para quem acha que o Chico está boiando, viajando. O que isso afeta na sua vida? Eu estou explicando. Então vamos lá, preste atenção. Isso é para os burros que fugiram da audiografia e não querem saber de geopolítica e acham que isso que eu estou falando não afeta. Mas vamos lá, voltando. Então se der um peido lá na Ucrânia, e os Estados Unidos vão fazer uma guerra por procuração, mandando armamento, que acabaram de mandar um carregamento de granada, um monte de peça de artilharia para a Ucrânia. Então eles vão ficar fazendo essa guerra por procuração, mandando armamento, mandando tecnologia, para os caras se defenderem, indiretamente. E a China vai ficar fazendo a guerra por procuração, armando a Rússia. Então vai ficar essa guerra por procuração. China armando a Rússia, que é bem armada, mas a China vai dar apoio logístico. E os Estados Unidos dando apoio logístico à Ucrânia. Se os Estados Unidos começarem a achar que a China está enchendo muito o saco, o que acontece? Eles vão fazer sanções também na China. Porque já avisaram, os norte-americanos já avisaram. A Rússia invadindo a Ucrânia vai cair nas sanções. Não só os Estados Unidos, como a OTAN e os países da OTAN e até mesmo a Austrália. Vai cair no pau e vai entrar sanções. Se a China começar a fazer guerra por procuração, dando apoio logístico para a Rússia, que é o que provavelmente vai acontecer, porque recentemente o Xi Jinping se encontrou... Na verdade, eu acho que foi o presidente russo que se encontrou com o Xi Jinping, porque está rolando as Olimpíadas de inverno lá na China. E aí demonstraram como aliados para o mundo. Então, se os Estados Unidos ficarem muito chateadinhos, eles vão fazer assim, ó, a China está fazendo guerra por procuração com a Rússia, então a gente vai meter sanções neles. Se rolar sanções dos Estados Unidos com a China, toda a Europa, toda a OTAN, Europa, todo aquele povo lá vai bloquear, vai fazer sanções à China. Aí vem... O que acontece com a China? A Volts depende 100% da China. Tudo. Parte elétrica da moto, motor da moto, controladora da moto, bateria da moto, célula da moto, a bateria é o pack todo, né? As células da moto, tudo da moto da Volts, das duas motos da Volts, ou três, enfim, depende 100% da China. Se rolar, embargo, sanções dos norte-americanos com a China, e aí o Brasil vai ter que escolher, não vai poder ficar fazendo essa troca, esse câmbio todo. Ferrou. Danou-se. Aí a Volts vai ter que buscar células de outros países, e todo o restante das motos deles, eles vão ter que buscar em outros países, sendo que eles têm... A patente das motos deles é chinesa. Eles têm o direito de vender aqui no Brasil, mas a patente da moto não é deles. E aí, como é que fica? Eu acredito que o CEO da Volts deve ter um plano B pra isso, ele deve ter imaginado e ele deve estar com o Fufu no ponto, ó. Não deve passar nem o Wi-Fi no Fufu, com todo o respeito, mas também se ele não achar legal, vá pro inferno. Não deve passar nem o Wi-Fi no Fufu do CEO da Volts. Nada. Nem as ondas de Wi-Fi. Por quê? Com essa treta... Eu, se eu fosse o CEO da Volts, eu também ficaria com o Fufu sem passar nem o Wi-Fi. Porque com essa treta toda, como é que ele vai comprar as bostas das motos? E mesmo que ele fez uma montadora aqui, na Zona Franca, como é que ele vai comprar controladora, motores elétricos, todos os componentes mais sensíveis de uma moto elétrica? Isso não afeta somente a Volts, tá? Eu tô dando um exemplo da Volts, mas afeta basicamente todos os veículos elétricos que são vendidos aqui no Brasil. Como é que faz? Hoje a maior indústria de células elétricas, células pra bateria, tá lá na China. E aí? Controladora, motores elétricos, tá tudo lá na China. Aí o que que acontece? Pode ser que a gente... Nós temos aqui a WEG, né? Aqui no Brasil. Pode ser que o CEO da Volts vai lá na WEG e fala precisamos contratar vocês pra desenvolver o motor pra nossa moto elétrica. Pode ser, a WEG vai lá, tá bom, a gente tem a solução, tá aqui. E aí as baterias eles consigam com outros países... Sei lá, mas você acha que a moto vai continuar o mesmo preço? Você acha que vai continuar esse mesmo preço? Não vai, vai ficar mais cara. A moto da Volts, ela é tão interessante assim, o custo-benefício, porque é comprado lá na China. Entendeu? Então, o que que é legal hoje? Não ter guerra. Todas as vezes que eu olho na televisão e que eu vejo essa treta toda, eu peço a lá, não deixe rolar, não deixe ninguém dar um tiro. É isso que todos vocês aqui... E eu não tô falando porque eu sou haribô, não. Mas assim, vamos fazer um pensamento positivo, galera, pra que não role isso. E eu não tô falando porque eu sou, porque eu quero o bem da humanidade somente, não. É porque isso vai doer no bolso da gente. Se você não liga pra humanidade, pelo menos pense que seu bolso vai sofrer. Aí o pessoal da combustão fala, Ah, essas bostas dessas motos elétricas, tu vai pro saco mesmo, somar minha moto aí, eu quero que a Greta se dane. Ô, Fih, se entrar em guerra, a bosta da Rússia com a bosta da Ucrânia e rolar essa treta toda que eu falei, o petróleo sobe, Zé? A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O barril do petróleo vai subir pra 100 dólares. E sabe quanto é que vai subir o combustível, o litro dessa bosta? 10 reais até o final do ano. Então isso ferra pra você também, Zé. Zé que não gosta da Greta, eu também não gosto da Greta, não. Entendeu? Mas vai, todo mundo vai se ferrar. O petróleo aumenta, vai bater aqui no Brasil, vai, todos os derivados de petróleo vão aumentar, aí vai aumentar o quê? O diesel, o pão, o pãozinho, o cafezinho, vai tudo aumentar, pô! Por causa de uma bosta que tá rolando lá. Por que, Zé? Por que você fugiu da escola? Porque o mundo está globalizado. Quem peida na China sente o fedor, a gente sente o fedor aqui no Brasil. Não importa. Tá tudo entrelaçado. Além do mais, a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. A Rússia também é um parceiro comercial do Brasil. Assim como a China e os Estados Unidos são parceiros comerciais muito fortes. Tá tudo interligado. Então pra você que acha que o mundo gira em torno do seu umbiguinho e da sua casinha, não se engane não. Se rolar essa treta lá, todo mundo perde. Todo mundo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. o conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto